Música A gente chega na sessão das dez Hoje eu acordo ao meu dia Amanhã é a sua vez Vem cá, meu bem Que é bom me ver O mundo anda tão complicado Que hoje eu quero fazer Tudo por você Temos que consertar o despertador E separar todas as ferramentas Porque a mudança grande chegou Com o fogão e a geladeira e a televisão Não precisamos dormir no chão E temos nossa casa É a chave que eu sempre esqueço Vamos chamar nossos amigos A gente faz uma feijoada Que é bom me ver O mundo anda tão complicado E hoje eu quero fazer Tudo por você Quero ouvir Quero ouvir uma canção de amor E fale da minha situação De quem deixou a segurança do seu mundo Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí